A lerda de jogaço. França e Dinamarca se enfrentam às 13 horas de Brasília pela Copa do Mundo do Quartar. Mais cedo tivemos a vitória da Austrália em cima da Tunísia. E a França estará classificada para as oitavas com a vitória. E se a França empatar ou perder, só dependerá de si para se classificar no último jogo. E a Dinamarca ganhando, perdendo ou empatando também só dependerá de si no último jogo. Nas casas de apostas a França é favorita, mas vejam, paga 1.8. Ou seja, os apostadores sabem que o jogo é duro. A gente sempre fala aqui no canal que a França é o Brasil de antigamente. Pode montar três seleções de altíssimo nível, mas fez um péssimo ciclo para esta Copa. Fracassou na Euro, fracassou na Liga das Nações, as voltas com contusões Benzema, Kanté, Pogba. Mas meus amigos, quem tem Grisma, quem tem Mbappé, quem tem Giroud tem tudo. Na estreia, a Austrália abriu o marcador, mas a grande seleção francesa virou para 4x1. Na tela para vocês, a provável escalação da França. A Dinamarca, que encantou o mundo, superando a tragédia de Alex e Nail, sendo eliminada somente nas semifinais por um pênalti duvidoso, que se classificou com certa facilidade nas eliminatórias, fez um jogo sonolento contra a Tunísia. O empate de 0x0 foi justo. Na tela para vocês, a provável escalação da Dinamarca. Agora, aquela parte final do vídeo que todo mundo quer saber qual o prognóstico do canal. Meus amigos, na estreia, a França teve 62% de posse de bola, 22 finalizações, 107% no alvo. Já a Dinamarca teve um jogo equilibrado em sua estreia, cada time dominou um tempo, criou 9 oportunidades de gol, mas somente 2 chutes no alvo. A França tem um time máximo, mas o jogo é duro. No teu golão, você pode botar aí 1x0 ou 2x1. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, este é o canal Gol de Cabeça, um canal com mais de 3.100 vídeos no acervo. Temos várias playlists. Dê uma olhada, veja mais um vídeo. Você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e informações, feito para quem pensa o futebol com inteligência.